Salve, salve galera! Aqui é o professor Yuri e hoje é dia de terapia geométrica. Está começando mais uma terapia geométrica e o tema de hoje é um tema bem bacana. É um tema sobre os pontos notáveis, algumas observações bem legais e depois eu vou fazer alguns exercícios de triângulos. Eu agradeço aí a todos que vêm assistir a terapia geométrica, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, vamos para cima. Vamos colocar... Ah, tem que botar aqui share screen, senão não adianta nada. Olha aqui, share screen. Está aqui, share. I have to share. Então aí, share screen. Pronto. Resolvido. Resolvido. Certo? Então, eu tenho que colocar aqui, tá bom? Vou colocar aqui para vocês essa tela, ó. Vocês estão vendo? Vou acompanhar aqui pelo celular também. Por quê? E aí eu vejo os comentários. Ah, tem sempre comentários maravilhosos. Aqui já estão as observações, tá? Tem aí já a primeira observação, certo? Mas aqui eu vou botar, ó. No celular, tá aqui, ó. Ao vivo. Aqui, ó. Vamos lá. Já tô vendo daqui. Vou acompanhar o super chat. Então, olha aí. Eu expliquei na aula passada o baricentro. O baricentro, ponto de encontro das medianas relativas a cada lado do triângulo. E o incentro? É o ponto de encontro das bissetrizes de cada ângulo interno do triângulo. Ah, que maravilha! Estão sempre no interior do triângulo. Falou em baricentro? O baricentro está sempre no interior do triângulo. O incentro também? Também. Ótimo. Até aí tudo bem. Beleza. Certo? Então, vamos agora para o ortocentro, tá bom? Esses detalhezinhos que eu tô passando para vocês são... Vamos botar assim... Isso tudo aí é prato fundo para o verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso. E arrebenta muita gente, né? Então, vamos lá. O ortocentro, ó. Ponto de encontro das alturas relativas a cada lado do triângulo. Ah, você tem aí, ó. O A H1 é a altura relativa a BC, certo? O A H1, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui destacadinho, ó. Aqui, ó. A H1 é a altura relativa a BC, ó. BH2, tá aqui, ó. A altura relativa a C, certo? E o CH3 é a altura relativa a B. Que maravilha! E nesse caso aí, ó. O O é o ortocentro. Que coisa linda! Agora, observa o que acontece no triângulo retângulo. Você já viu que no triângulo acutângulo, o ortocentro está no interior, certo? Está no interior do triângulo. E no triângulo retângulo? Observa aí. Eu tracei a altura relativa ao lado DF. tá aqui, ó. Que altura linda! Ah, que maravilha! Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou traçar a altura relativa, altura relativa ao lado EF. Olha aí, ó. A altura relativa ao lado EF tá aqui, ó. É essa altura aqui, ó. Que coisa linda! Agora, se eu quiser traçar a altura relativa ao lado ED. E, D, tá aqui, ó. Vai ser af! Ah! Por quê? Porque esses dois lados aí, Beco! Certo! linda. Pronto. Então, o que acontece? O ponto E é o ortocentro. Ou seja, num triângulo retângulo, o ortocentro é o vértice onde está o ângulo reto. Que maravilha! Vamos aí, the next one. Eu falei do triângulo acutângulo, triângulo retângulo, agora vamos para o triângulo obtusângulo. Agora o bicho vai pegar. Vamos lá. O que acontece aí? Você tem aí um triângulo obtusângulo. E aí, o que eu fiz? Se eu quero descobrir a altura relativa à altura relativa ao HI, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que prolongar esse HI para ficar do jeito que eu quero, do jeito que dá para você chegar no ponto de encontro das alturas desse triângulo aí. Certo? Então, olha aqui. Vou prolongar o HI. Prolonguei aqui. Viu? Essa prolongada, o que aconteceu? Observe que eu tracei aqui a altura relativa ao HI. Certo? Vou botar aqui essa altura, vou pegar aqui uma outra cor. Tá? Vamos aqui. Olha. Aqui, vamos lá. Eita. Deu muito certo, não. Agora vai. Tá? Vou pegar aqui uma outra cor. Ah, pode ser o verde mesmo, né? Ah, mas já que veio isso aqui, então tá, vamos pegar essa cor aqui. Pronto. Opa. Pronto. Tá aí, ó. Ah, vou pegar o verde. Deu um maior trabalho. Ao vivo, tem dessas coisas. Olha aqui, ó. O que eu tracei aqui, ó? Esse ponto, esse segmento verde, né? Na verdade. Isso daí é a altura relativa ao HI. Que maravilha. altura relativa ao HI. Aí, o que que eu faço? Preciso encontrar altura relativa ao GH. Olha aqui. Altura relativa ao GH. Aí, eu venho pra cá e faço isso. Certo? Pronguei o GH. Ótimo. Vamos encontrar a altura relativa ao GH. Vou botar aqui, ó. De verdinho. Certo? Opa. Não ficou tão legal. Agora vai. Tá aí. Altura relativa ao GH. Botei aí de verdinho. Coisa linda. E aí? Eu preciso encontrar a altura relativa ao GI. Vou botar aqui, ó. De verdinho também, ó. Viu que coisa linda? Essas alturas aí, você vai chegar e vai falar pra mim. Pô, mas elas não se encontram. Ah, não se encontram? E se você prolongá-las? Será que elas vão se encontrar? Se encontram. Se encontram aonde? Nesse ponto, J. E esse J é o hortocentro. Certo? Então, vamos voltar aqui, ó. O hortocentro pode estar no interior do triângulo. E quando isso acontecer, o triângulo é acutângulo. Certo? E aqui? Se o hortocentro for um dos vértices do triângulo, o triângulo é retângulo. Então, vamos de novo. Se o hortocentro está no interior do triângulo, o triângulo é acutângulo. Se é um dos vértices, o triângulo é retângulo. Certo? E se o hortocentro estiver fora do triângulo, é um triângulo octusângulo. Tá aí. Coisa linda, né? Que maravilha. Certo? Vamos lá. Olha aí. Circuncentro. Ah, o circuncentro. Circuncentro é o quê? É o ponto de encontro das mediatrizes relativas a cada lado do triângulo, né? Ponto de encontro das mediatrizes relativas a cada lado do triângulo. Muito bem. E aí? Olha só que coisa maravilhosa. Aqui, esse primeiro triângulo aqui, observa bem. O que acontece? O circuncentro está no interior desse triângulo ABC. Ah, você está vendo aí. Está no interior do triângulo ABC. Muito bem. Nesse outro, o circuncentro está fora do triângulo DEF. Muito bem. Muito bem. Ele pode estar fora, sim. É possível. Certo? E aqui, nesse último caso, ele pertence ao maior lado. Ah, aí eu tenho o quê? Um triângulo retângulo no interior dessa circunferência. E você sabe, o maior lado é sempre oposto ao maior ângulo. Muito bem. Muito bem. Está aí. Observa. Tracei o... Aqui eu botei o ortocentro, mas é circuncentro. Misericórdia. Misericórdia, senhor. Misericórdia. É circuncentro. Não sei porque eu escrevi. Que besteira. Que besteira. Não sei porque eu estava com a cabeça no... Aqui é o circuncentro, tá? Tá bom? Vamos lá. Muito bem. Ao vivo tem dessas coisas. Então, aqui o ponto O é o quê? É o circuncentro. Tá? Triângulo ABC. E aqui também, ó. É o circuncentro. Tá bom? Circuncentro. Opa. Vamos ajeitar isso aqui. Circuncentro. Aqui também. É o circuncentro. Tá? Tá bom? Muito bem. Deixa eu só ajeitar mais uma vez. Tem que caber. Opa. Acabei, sim. Circuncentro. Tá bom? Então, tá aí. É circuncentro. Tá bom? Ou é o circuncentro do triângulo ABC. Certo? Como vocês estão vendo aí. Tudo bem? É o circuncentro do triângulo ABC. Do mesmo jeito que O é o circuncentro do triângulo DEF e O é o circuncentro do triângulo GHI. Então, voltando aí. No primeiro caso, você está vendo o circuncentro no interior do triângulo. No segundo caso, está fora do triângulo. E no terceiro caso, pertence aos lados do triângulo. Tá? Então, tá aí. Tá tudo certinho. Certo? O que que acontece? Quando for um triângulo retângulo, o circuncentro pertence ao maior lado, tá? Tudo bem? Ótimo. Então, vamos aí para o próximo slide. Não, não. Acabou. Esse caso aqui acabou. Tudo bem? Vamos lá. De exercícios. Vamos lá que vamos acabar com essa leva aí de exercícios. Vamos chegar no número 10. Vamos lá. Número 7. Na figura, AD é igual a AC. Então, você coloca aqui, AD é igual a AC, que é igual a BC. E está dizendo que AC é a bissetriz do ângulo BAD. Ele quer determinar o valor de X. Ah, moleza, né? Repara só. Se aquele ângulo é X, aqui também é X. E se AC é a bissetriz de BAD, então, ó. Aqui também vale X. Ó. Olha aí que coisa linda. Ah, vamos usar o teorema do ângulo externo, ó. Cada ângulo externo vale o quê? Aqui, ó. Aqui é um ângulo externo. Vale o quê? A soma dos ângulos internos não adjacentes. Viu? Concentre-se nesse triângulo aqui. Está vendo? Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui vale o quê? 2X. Muito bem. Vou botar aqui, ó. 2X. Ó. Vale X. Também, né? O AC é de C3. 2X. E aqui, ó. 2X. Muito bem. Mas ele quer saber o valor de X. Acabou aqui, ó. Olha aqui, ó. Soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Ah, que coisa linda. Acabou o exercício, né? Vamos lá. 2X mais 2X mais 2X mais X é igual a 180. Tá bom? Então, 5X é igual a 180. Então, 5X é igual a 180 sobre 5. Certo? Aí, você faz aquela coisa linda que eu já ensinei. Aqui, ó. Você faz em cima, você faz embaixo. Aí, dividir por 10 é mole, né? Então, multiplica por 2 em cima, multiplica por 2 embaixo. Então, você vai ter o quê? X é igual a 360 sobre 10. Olha aí. Passa a ripa no zero. X é igual a 36 graus. Certo? Eita. Agora sim. 36 graus. Muito bem. Agora, no número 8, quer calcular a medida do ângulo X. Faltou colocar aqui, ó. O ângulo X é esse ângulo aqui, tá? Sabendo que A, B, E, tá? No caso, é este ângulo aqui, ó. A, B e C, D são triângulos isósceles. Maravilha. E o B, aqui é B, D, E, né? Não sei porquê. O murciado aí veio errado. Tá? B, D, E. Vou botar aqui, ó. B, D, E, é equilátero. Muito bem. O grande erro de muita gente nessa questão é bater o olho e marcar aqui, ó. Marcar assim. Tá? No caso aí do triângulo CDE, tudo bem. Mas marcar assim no triângulo A, B, E, tá errado. Você vai ver o porquê. Você foi cheio de fome e pode se dar mal nessa brincadeira. Se é um triângulo equilátero, o que que acontece? Ó. Você sabe que aqui tem 60 graus. Aqui tem 60 graus. Certo? Tá bom? E aqui tem 60 graus. Maravilha. E aí o suplemento, o que que acontece? O suplemento vai valer o quê? 120. Tá? 180 menos 60 dá 120. Que maravilha. Ah! Então, já que é um triângulo isósceles, ó, vou dar uma marcada aqui, ó. É um triângulo isósceles. Muito bem. Olha aqui, ó. Esse aqui é equilátero, ó. Aí, ó. Muito bem. Ótimo. Que maravilha. Vou colocar aqui, ó. Esses dois ângulos. Quanto que vai valer cada um deles? Vou chamar de Y. E aqui, de Y. Olha aqui. 120. mais 2Y, tá? Vai dar 180. Coisa maravilhosa. 2Y é igual a 60. Tá? Y é igual a 30. Tá aí. Y é igual a 30. Então, peraí. Se o Y é 30 e você tem o 60 aí do lado, você chega à conclusão que este ângulo aqui, ó, é um ângulo reto. Ah! E se tem 90 para um lado, vai ter 90 para o outro lado. Mas, peraí. A questão falou que o triângulo ABE é um triângulo isósceles. Então, o outro lado igual só pode ser este daqui. Por quê? Ele vai ser a hipotenusa, né? É claro, vou explicar para vocês lá na frente, que é a hipotenusa, que é a cateto, tá? Hipotenusa, mas agora eu vou dar uma refrescada na ideia, para quem já sabe, tá? O lado oposto ao ângulo reto é o quê? É a hipotenusa. E os outros dois são catetos. Você não pode ter duas hipotenusas num triângulo, né? Então, né, obviamente, você vai ter esses ângulos aí, esses lados iguais, consequentemente, aqui, ó, vai valer X também. Pronto. Acabou o exercício. É um triângulo retângulo isósceles, que é 90, 45, 45. Ó, isso aí é fácil de resolver, fácil de entender, tá? O triângulo retângulo. Um ângulo já é 90, certo? Aqui, ó, noventinha. Então, a soma dos outros dois tem que dar os outros 90. Aqui, ó, 2X igual a 90. Aí. Passa a ripa sem dó. Aqui dá 1 e aqui dá 4 e 5. Resposta, 45 graus, tá? X igual a 45 graus. Certo? Vamos aí pro próximo. Olha aí, essa questão é muito fácil, que é a soma desses ângulos. Então, vamos brincar de somar estes lindos ângulos, certo? Faço assim, ó. Daqui pra cá. Ó. Quanto vai valer esse ângulo vermelhinho? Repara só. Posso aplicar o teorema do ângulo externo. Cada ângulo externo vale a soma dos ângulos internos não adjacentes. Ah, então esse ângulozinho vale X mais Y. Que coisa linda! Aqui, ó. Este ângulozinho aqui tem como descobrir? Lógico que tem. Tá muito fácil também. Olha aqui, ó. Teorema do ângulo externo. Olha aqui. Cada ângulo externo vale a soma dos ângulos internos não adjacentes. Aplica o teorema do ângulo externo nesse triângulo. Aí você vai ter 1 mais V, certo? O mais V. E aqui? Muito bem. Outra vez você vai aplicar o teorema do ângulo externo. Dessa vez nesse triângulo aqui. Quanto que vale o ângulo externo? Vai valer Z mais T. A soma dos ângulos internos não adjacentes. Aqui, ó. Z mais T. Tudo bem? Então, coloca assim, ó. X mais Y mais Z mais T. Isso tudo aí é igual a 360. Por quê? É a soma dos ângulos externos de um triângulo. Qual triângulo? Esse triângulo aqui que eu acabei de rabiscar. Certo? Fechou. Mais uma questãozinha linda, resolvida. Vamos para a décima para a gente encerrar essa aula de hoje. Tá? Olha aqui, ó. Daqui para cá. Vai valer o quê, ó? 180 menos X, certo? Que é, de novo, a soma desses ângulos verdinhos aí. Muito bem. Esse ângulo aqui é o quê? 180 menos Y. Ótimo. Ótimo. Agora, repara nesse ângulo que eu vou chamar aqui, ó, de teta. Esse ângulo teta é o ângulo externo. Olha aqui. Aqui, ó. Aplica o teorema do ângulo externo e você descobre o valor de teta. Aqui, ó. Ah, aqui é 180 menos X. Misericórdia, acabei esquecendo de botar. Tá bom? Não sei por que eu falei 180, mas é 180 menos X. Tá? Vamos lá. Daqui para cá, é 180 menos X. Certo? Daqui para cá, é 180 menos Y. Dá para diminuir isso aí. Maravilha. Muito bem. Agora sim, podemos aplicar o teorema do ângulo externo. Aqui, ó. Aplica o teorema do ângulo externo. A soma desses dois ângulos aqui. Certo? Vai ser igual a esse ângulo aqui que eu vou chamar de teta. teta. Teta é igual a 360 menos X menos Y. Tudo bem? Ótimo. Aqui, eu posso chamar de alfa. E aqui, eu posso chamar de beta. Quanto que vale o alfa? 180 menos T. Quanto que vale o beta? 180 menos Y. É o suplemento. Tá bom? E agora? O que eu preciso fazer aí, ó? O que eu preciso fazer? Agora tá fácil demais. A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a quanto? É igual a 180. Então, você vai somar esses três ângulos aí. Alfa, beta e o teta. Ah! Vamos lá. E vai igualar 180. Aqui, ó. Opa! Vou pegar aqui outra cor. Azulzinho, ó. 360 mais 180 mais 180. 180, 180, 360. Com mais 360, vai dar 720. Certo? Vou colocar aqui, ó. 720. E agora? Eu tenho menos X, menos Y, menos Z. Menos T. Essa soma toda tem que dar 180. Opa! Vou botar aqui, ó. Aperta que dá, ó. 180. 180. Aí. Deu. Viu? Trocou de lado, trocou de sinal. 720, menos 180. Vai ser igual a X mais... Opa! Isso é igual a essa soma que ele quer, né? X mais Y, mais C, mais T. Ai! Quanto vai dar essa soma linda? Soma linda. Quanto vai dar essa soma maravilhosa? Quanto é que vai dar? 540, não é? Aqui, ó. 540. Tá vendo? É igual a X mais Y mais C mais T. Que questão maravilhosa. Tá bom? Bom, galera. Por hoje é só. Tá bom? Agradeço aí a participação de todos. Hoje a terapia geométrica foi mais rápida, mais corrida, mas faz parte da vida. Tá bom? Bom, eu aproveito para convidar quem ainda não está no Instagram. Aqui, ó. Instagram, arroba, net.ousada. Aqui, ó. Aparecer aí na tela. Para vocês, ó. Tá aí. Instagram. Aqui, eu vou colocar o Telegram para vocês. Telegram. Aqui, arroba, net.ousada. Aparecer aí na tela, ó. Canal do Telegram. E aproveito, nessa ocasião maravilhosa também, para falar com vocês sobre o meu trabalho. Certo? Eu também dou aulas particulares. Eu estou à disposição de vocês. Tá bom? Se você conhecer quem queira, é só me indicar. Certo? E eu tenho que falar também o seguinte. Aí, eu vou entrar de novo naquela... naquele papo que eu dou todo fim de aula. Tá bom? Olha aqui. Estou desempregado desde dezembro de 2019. Dezembro de 2019. E eu peço a vocês que, se puder, façam alguma contribuição ao seu professor. Tá aí, ó. Agência... Opa! Saiu errado, hein? Vou até tirar. Aqui, ó. Vou repetir. Bom, banco... Banco... O Brasil... O Brasil... Agência... Ó... É direito, porque saiu errado. 6941, dígito 8. Conta... Corrente... 22, 816, 8. E a chave... Aqui, a chave PIX. Tá? Aqui, ó. 11, 974, 40, 38, 30. Bom... Quem puder colaborar... Eu peço a vocês, quem puder doar 2 reais, já vai estar ajudando muito. Tá bom? Se cada um doar 2 reais... Pô... Imagina, 5 mil pessoas doando 2 reais, eu vou estar sempre investindo mais no canal, investindo mais também, para colocar mais conteúdo no Instagram, e por aí vai. Eu estou aqui à disposição de vocês. Como eu falei, estou desempregado desde dezembro de 2019. É uma situação chata, uma situação complicada, mas eu conto com a colaboração de vocês. Quem puder doar... Ah, você é pedinte virtual? Não. Não sou pedinte virtual. Estou trabalhando todo dia. Colocando conteúdo no Instagram, no YouTube, né? Colocando conteúdo todo dia no Instagram e no YouTube. Então, estou trabalhando. Só não estou recebendo. Então, se você puder doar 2 reais, eu vou estar recebendo alguma coisa. 2 reais você só paga aquele cafezinho coado na meia e requentado no dia seguinte, naquele pé sujo. Então, é isso, galera. Agradeço. Um forte abraço para vocês. E... Fui!